Objetivo Concedo a palavra ao deputado Pinto Itamaraty PSTV Maranhão Concedo a palavra ao deputado Mauro Venevi Senhor Presidente, estou aqui, Senhor Presidente, na tribuna Desculpe Pinto Itamaraty tem a palavra Obrigado Eu quero aqui manifestar a minha preocupação com o índice da violência em todo o país Mas em especial em São Luís do Maranhão Eu queria aqui fazer um comparativo do que acontece hoje na cidade de São Paulo Quando foi desencadeado uma violência muito grande Principalmente com assassinatos das pessoas envolvidas na segurança pública E a mídia estampa isso E o governo de São Paulo busca uma parceria com o governo federal Com o serviço de inteligência da polícia federal Para tentar barrar o aumento da violência E nesse mesmo sentido Eu queria chamar a atenção Nesse mesmo sentido Eu queria chamar a atenção das autoridades Brasileiras Em especial do governo federal Para que também pudesse fazer uma parceria Com o governo do estado do Maranhão Fundamentalmente Fazendo o comparativo Da violência em São Luís E a violência em São Paulo Para você ter uma ideia A violência em São Paulo hoje atinge uma média de nove mortes Nove assassinatos a cada 100 mil habitantes Em São Luís esse índice é bem elevado É uma média de 43 mortes a cada 100 mil habitantes Nesse sentido A gente quer chamar a atenção do governo do estado do Maranhão Do secretário de segurança E também do governo federal Fazendo comparativos proporcionais O Maranhão e São Luís É o estado e a capital Mais violenta nesse momento do país Se comparado com São Paulo Pedendo só para Minas Gerais